Oi meus amores, tudo bem com vocês? Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com essa peça joia rara Peça joia rara Peça joia rara Peça joia rara Que vocês tanto amam, né? E hoje o vídeo não tem como fazer suspense Porque já está aí no título que é Eu vou cortar Eu vou cortar na orelha, tá bom? Ah vai Eu vou molhar mais um pouco o cabelo dele e já volto A gente que já secou já o cabelo dele Eu vou molhar e já volto Já molhei o cabelo do Gustavo Agora vamos, ó Cabeleireiro profissional É a hora da minha vingança Por que? Eu não fiz nada? Não sei Ele quer que corte? A gente já fez um vídeo Só as pontas A gente já fez um vídeo cortando o cabelo dele E eu cortei muito pouquinho Mas é pouco que é pra cortar Nem tão, né? Não é pra cortar muito Tem muito cabelo, gente Dá um pouco pra mim Primeiro eu vou cortar torto Você fica com a cabeça reta, hein? Tá, tá reta já Não, fica a coluna toda reta Para de graça Tá reto, ó Caralho Fica assim, não se mexe Não, não que a tesoura logo Não, corta pouco, amor Tá Vou ser padrinho de casamento Isso, fica a vida na cabeça Ele vai ser padrinho de casamento Por isso que ele tá todo vaindoso Chega menos mendigo lá Ai, logo Você tá penteando ou tá cortando? Tá bom então Vai Quanto você tá cortando? As pontas Que bonitinho Calma, deixa eu arrumar Fica grande do mesmo jeito Retinho, tá meninas? Tô meio a vesga Se tiver grande eu vou dar uma botinada pra tua cara Vai ser uma só, hein? Só olha pro chão e chora, bebê Vai, vai nessa Tá me deixando desesperado Ai, não, tem vontade de cortar mais Calma Dá uma cortada, aquela cortadinha na frente Opa, peraí que eu vi um negócio torto aqui Calma Mãe, você não fica parado Você não ajuda Ali, ó, tô aqui em torto Mas eu já sou torto Eu não sei isso Eu sei Mas quantos dedos você cortou uns dois? Pelo menos Uns assim, ó Três Teu cabelo tá muito grude Tem um bocadinho com o meu? Tá grande e ruim Calma Uhul Dá até alívio, né? Uhul Calma, olha os pedacinhos que sobrou Estou muito mestre, velho Se vocês querem cortar o cabelo comigo, ó Deixa aí nos comentários Que eu sou cabeleireira É, liga lá Liga lá, liga lá 996999999 9666, número do capeta Ah, mano, corta um pouco aqui Ficou bom Se você esperar, eu posso até apontar Calma aqui Deixa eu ver se tá Tem que tá Só que eu não quero que ele fique assim, reto É, eu quero que ele fique com as pontas assim, só Pode falar, mas não mexe a cabeça Corta de assim, ó Tá que não te dedica aqui Pior que tá, não fica Olha, olha que bonitinho, ó Olha, meninas, aqueles vídeos do Instagram Fala Ai, você entende mesmo, hein, garota? Tá, meu cabelo seca em dois segundos Secou já Mas é bom cortar de seco mesmo Aí, eu tô vendo essas pautas, filha da puta Pode arrancar tudo Ah, tá Você tá rezando bem? Você tá rezando bem? É de graça, senhor É tanto cabelo que eu nem sei não onde eu vou Por que que a pessoa reza a ave maria mais de cem vezes? Ah, tem que ser Até a maria deve estar de saco cheio já Maria deve falar Puta que pariu, velho Tá bom, eu já ouvi Já a tua reza Não precisa ficar rezando assim, não Eu acho que tá bom Eu acho que você deveria pagar um cabeleireiro Cabeleireiro não tem dó Não tem dó de cortar Pagar pro cara fazer isso aí Eu não sou topo Se tá reto, a gente pega uma régua e mede Porque eu não tô enxergando muito bem Tá vendo essas pontas desgracentas aí? Ah, isso aqui Ah, então eu vou tirar tudo Aqui, ó Esses negócios aqui, ó Esses trem aqui, ó Isso aí é falta de hidratação É, ponto duplo Ó, cortei, ó Você fica assim, ó Fica assim Bem bonitinho Ah, esse pente aí é de gilete? Esse pente aí Porque você passou aqui na minha cara E cortou a minha cara Que bagulho Jesus é você Amém, Senhor Ave Maria, cheia de graça Esse pente fode mais ainda o meu cabelo Eu acho que tá errada Tá bom, então, chega Não, calma aí Amor, você tá furando meu olho Com esse tesouro assim, ó Você tá enchendo tesouro nos meus olhos, velho Nossa, já já ela furou meu olho Que eu fico cego Fico com o cabelo cortado Ai, vê se você gostou Vê se você vai me pagar ou não Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Faltou cortar mais, eu acho Ah, ele pediu pra me cortar pouco Nossa, você cortou bastante aqui Você falou só dois dedos Eu cortei quatro Olha lá no chão, olha no chão Nossa Uai, você quer cortar mais ainda? Obrigado, amor Ai, 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 ai Então é isso, gente Se vocês gostaram Deixa o like pra gente Minha cabeleireira Vai ter que me segurar até eu despedir do vídeo Ai, 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 ai Meu cabelo, meu cabelo Se inscreva no canal Deixa o seu like Até o próximo vídeo Meu cabelo tá preto Tchau 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 Tchau